Bom dia pessoal, estamos aqui no jazz.com, vou procurar uma adversária para jogar mais uma parte de 30 minutos, não arrebenta o microfone, é, aí pegamos a adversária, 1629, vou colocar nesse modo Fox, ele abriu de peão da dama, vamos jogar alguma coisa diferente, vamos ver se a gente consegue jogar algum gambito de pretas, se ele permitir né, tentar jogar aqui um Budapeste, um Benko, se ele não jogar agora um Cavalo F3 por exemplo, ele já está pensando no primeiro lance, tomara que não seja a conexão dele né, é, essa aí pronto, queria uma coisa diferente e já foi né, essa aí é a famosa Trompowski, eu geralmente aqui jogo D5, mas é uma linha muito tranquila, então vou tentar jogar alguma coisa mais emocionante, vou jogar a linha principal que é Cavalo F4, que eu já vi, já joguei Trompowski brancas algumas vezes, mas, a memória vai ter que funcionar um pouco aqui agora, eu lembro que tem umas linhas com C5, Trompowski com uma ideia bem interessante né gente, coloca o Bispo numa casa muito ativa, e incomoda esse Cavalo de F6 que segura o centro, então passa a ter alguns planos tipo F3, E4, fazer um centro muito forte, em compensação, a saída desse Bispo deixa mais fraca a ala da dama, às vezes é difícil entender isso, mas quando joga E3 por exemplo, o Bispo não volta mais, então imagina por exemplo uma Dama aqui B6, é bem mais difícil defender B2 né, e se joga B3, fica todos os piores nas casas brancas né, então eu posso começar a passar o Bispo de casa preta, esse é o lance padrão, aqui eu sei que tem T5, mas eu vou nessa linha aqui com C5, eu acho que agora é F3, vai dar confusão isso aí com certeza, ele acabou entrando uma linha bem bem tranquila, muito muito tranquila, então, eu posso jogar uma coisa normal agora com D5, o tamanho D4 não parece boa ideia, porque tem duas peças desenvolvidas, eu vou trazer uma terceira dele aqui, mas por exemplo, Db6 apesar de não ser um lance de desenvolvimento, já parece um lance estranho, estranho não, interessante, ameaça tomar o peão, vamos lá com Db6 que é uma ideia típica desse tipo de linha, ameaça tomar lá em B2, nossa, ele deixou tomar, pergunta número 1, e se eu tomar em B2? muito corajoso o cara, tem um truque, dama toma D2, ele tira o cavalo, claro, o cavalo troca aqui, e depois ele pode contra-atacar por essa coluna, mas é um peãozinho a mais né, vamos tentar segurar a pressão aqui, troca de um peão, vamos né, prometemos a moção, tomei em B2, na verdade esse cavalo de Bd2, eu tenho cavalo C3, aí eu fico com o peão limpo né, a troca de zero, não tem contra-ataque, não tem nada né, estou analisando aqui, cavalo C3, não tem nada, eu a princípio calculei cavalo do meu cavalo antes né, mas agora me parece muito interessante, cavalo C3, ataca a dama, a dama vai ter que, deixar o trocado, aí vai dar uma posição muito interessante, em que eu vou estar, com material a mais, mais desenvolvimento zero, dentro do previsto né, vamos dar uma torre, nada aqui, está caindo o segundo peão aqui, coragem, vamos lá, então ver aí, o segundo peão aqui é muito perigoso né, vamos dar a moção nessa graça, dois peões, dois peões, contra desenvolvimento zero, ele vai recuperar aqui, mas esse peão aqui vai ficar, muito fraco, vai ganhar um tempo ameaçando aqui né, ameaçando, ameaçando, C2, nossa o cara está deixando eu trocar tudo, está nem preocupado, é, obviamente, ele está jogando por desenvolvimento, agora vem a fase 2 né, ele está completamente desenvolvido, tem, boa compensação pelo peão, mas eu tenho que pensar em desenvolver muito rápido, então por exemplo, cavalo toma, cavalo toma bispo, ah vou com material a mais, vou simplificar, ele peão toma, se eu jogo por exemplo, um peão toma peão, ele retoma, de cavalo, e já está entrando aqui em B5, vai ser um inferno para o meu lado né, então é mais saudável aqui, que eu penso em desenvolver, e esqueço um pouquinho do material né, então qual que é a melhor forma, de eu colocar minhas peças em jogo, o mais rápido possível, vou começar com E6, para defender esse peão aqui, e neutralizar esse bispo aqui, com o bispo E7 rápido, e eu posso jogar um D5 bem rápido também, em algum momento, e ganho uma casa aqui para o cavalo apoiado, na outra opção também era D6, que era interessante, eu acho que até bem interessante, porque esse bispo abre, acho que ele tem que jogar alguma coisa, muito, muito agressiva, a partir de agora né, tipo o rei E2, ou o Roque, passar essa torre para o lado de cá, tentar chegar com as peças, pressionar aqui na aula a dama, bispo em G3, esse ai me ajudou, mas vamos ver se não tem nenhum truque, bispo tem um peão, ele pode me atacar, se eu atacar o cavalo eu tiro, não estou vendo, cavalo é 4, ataca meu bispo, e fica ameaçando entrar aqui né, vamos lá né, qualquer coisa, eu volto o bispo para E7, que já era a minha intenção, eliminar esse bispo aqui, a ideia de bispo E7 é estranha, porque o bispo toma bispo e meu rei fica no meio, mas aqui já trocou as damas né, e a tendência de chegar ao final é muito grande né, agora eu vou jogar o D5, o Roque em D5, ele emitia um C4 aqui, alguma hora, o cavalo C6 também acelerando bem o desenvolvimento né, bora, vamos desenvolver, bispo, estou deixando ele jogar esse, cavalo aqui, para conseguir dar uma acelerada no meu desenvolvimento ó, ele me deu mais um peão, vixe, vixe Santíssimo Trindade, entregou mais um peãozinho, vou tomar, cavalo toma, peão toma, bispo toma, ataca a torre, torre vem aqui, eu volto o cavalo, defendendo esse bispo, o risco agora, é muito grande né, levar um super massacre, mas agora, eu tenho 7 peões contra 4, eu tenho 3 peões a mais, mesmo que eu perca uma peça em algum truque, ainda tem jogo a meu favor né, eu joguei relativamente rápido, porque eu estou atacando a torre, e eu posso ou devolver o material em algum momento, ou, jogar com os peões a mais né, por exemplo, eu posso tomar aqui agora, mas vou abrir essa coluna para ele né, entregou mais uma qualidade, é, está perdido né, vou tomar aqui, e aí, 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 eu podia tomar aqui agora, mas eu estou receoso de abrir essa coluna, é que eu estou tão ganhando, simplesmente fazer o rock, qualidade a mais, e aí, 3 peões a mais, é como se fosse uma peça, é como se eu tivesse uma torre a mais agora, em si esperado, se eu tomar, ele vai entrar aqui, Agora eu vou tomar Porque eu já vou torre A4 E eu consigo controlar essa casa E eu consigo desenvolver o bispo Ganhando um tempo aqui ainda Então agora Foi tudo que eu queria também Ameaçar o mate aqui Já que ele está deixando eu fazer tudo Projeto Super Amigos Essa é a partida Mais uma que não conta Vamos subir no raid aqui Para pegar os adversários Mais a altura Ameacei mate Ameacei com uma troca aqui Fez muito material a mais O jeito é muito fraquinho Opa, tonto Está chapadão Deixa eu tomar o jeito para aqui Que eu não dei mate Ai, mas eu tenho um problema Ah, não era mate, não era cobra É, não teve graça É, não teve graça São Júlio da Mate Mais rápido possível aqui Amando não ainda bem A partida Na verdade Ela carece de análise Porque foi muito Mal jogada pelo adversário Mas vamos dar uma olhada Rapidinho aqui na abertura Que é uma abertura interessante Deixa eu passar para o lado das pretas aqui D4, cavalo F6 Bispo G5, bispo G5, abertura Trampovski Que aliás foi inventada por um brasileiro O Otávio Trampovski Aqui como eu falei Tem muitas formas de jogar Normalmente eu jogo com D5 Mas eu já joguei outras linhas Há uns tempos atrás No Bulk aqui Vocês podem ver Cavalo E4 é mais jogado E6 Que é uma linha Muito jogada também Mas permite Entre outros E4 Já que está cravado Foi jogado bastante No Koshno E Karpov Na verdade O Koshno com as pretas Karpov e Koshno O D5 é considerado A linha mais tranquila E o cavalo E4 Que a nozinha É mais teórica Aqui o bispo pode sair Para dois lugares F4 e H4 E ainda tem um lance estranho Que era do Julian Hodgson Aquele autor Do Nocautos Fulminantes Que é H4 Uma linha muito sinistra Mas também jogada A ideia é Se cavalo Tom o bispo Esse peãozinho Fica atormentando Em G5 E ainda abre A coluna para a torre Mas ele jogou Jogou o bispo H4 Sem derrubar nada E eu joguei C5 De novo Mais teórico E agora E agora Jogou um lance Que não é teórico Que é o cavalo F3 A linha teórico A linha teórica Começa com F3 E na verdade Ela é muito interessante Ela segue algo assim G5 Peão toma cavalo Peão toma bispo E3 Bispo H6 Atacando o peão De E3 Rei F2 Peão toma peão Peão toma peão E dama B6 Olha que linha louca E agora sim O branco joga Cavalo C3 E se as pretas Tomarem o dama B2 Vai dar uma confusão Danada Uma posição Muito diferente Uma posição muito Não simétrica Tudo assimétrico Bem interessante Então essa aí Seria a linha Interessante Da Trompops Com Bispo H4 Que foi a linha Que ele jogou A linha mais jogada Na verdade É o bispo F4 Que também Dá umas linhas Bem interessantes Aqui pode jogar C5 Ou pode jogar D5 Vamos ver A mais jogada Que é C5 F3 Ataca o cavalo Dama 5 Cheque C3 Cavalo F6 E de novo Uma posição doido Doirona aí O branco vai jogar Cavalo D2 Ou D5 Tá o peão De F3 Atrapalhando Desenvolvimento Mas o branco Consegue um centro Muito forte As pretas Querem contra jogo Uma posição Muito interessante Muito jogável O resto da partida Não tem o que passar Porque o adversário Acabou entregando tudo Eu achei que o D2 Era um sacrifício Proposital Mas já deve Esse cavalo C3 Eu troco aqui Ganho mais um peão E aqui Depois do Bispo D3 Vou colocar aqui O Stockfish Pra dar uma virada Já tá 1.15 1.27 17 1.10 Alguma coisa Para as pretas Ou seja Meu oponente Jogou muito mal Depois de E6 Ele ainda tomou Aqui pra me ajudar Eu desenvolvi Muito rápido Não criou nenhum tipo De dificuldade E agora Com essa entrega De segundo peão Aqui Vocês podem ver 1.97 Pretas ganha Ganhas Obrigado por assistirem Valeu E até o próximo Chaves ao vivo Rápido